É o início, é o início, é o início do caminho Nunca desista, o início é o mais difícil É o início, é o início, é o início do caminho Nunca desista, o início é o mais difícil É o início da jornada, é só o começo da estrada Você, jovem, tem que agir, não deixe ninguém tentar te impedir Use, use o seu tempo vago, trabalhando sem ter intervalo Vamos lá, se dedique, treine e pratique Você sabe o que fazer, eu acredito em você Foco é o principal, força essencial Fé é fundamental, vá até o final Eu vou lutar por um objetivo Se me dedicar, eu sei que eu consigo É o início, é o início, é o início do caminho Nunca desista, o início é o mais difícil É o início, é o início, é o início do caminho Nunca desista, o início é o mais difícil A vitória vem com a luta, o benefício com o sacrifício A história continua se se dedicar pra isso Posso tropeçar no meio do caminho Mas vou me levantar pra chegar ao meu destino Não, eu nunca vou desistir Meu caminho eu vou construir Vou agir, persistir, investir, insistir Vai ser amargo no começo, mas dou-se no fim Eu quero Eu posso Foco é o principal, força essencial Fé é fundamental, vai até o final Eu vou lutar por um objetivo Se me dedicar eu sei que eu consigo É o início, é o início, é o início do caminho É o início, é o início, é o início do caminho É o início, é o início do caminho Nunca desista, o início é o mais difícil É o início, é o início, é o início do caminhão Nunca desista, o início é o mais difícil